não sei nem com quem tá capaz que tem um nego lá pior que o que de bengala o negão vem correndo atrás daquela firoca balançando você vai proteger a bola dá até medo de proteger a bola com o negão desse era assim você deixa a bola falar sai fora o nego encosta passa a bola assim você já quase entregou agora sai fora deixa a bola entrar deixa tá ligado daquele negão que fala estrola na boca ai que porra é essa nem botão nenhuma é o modo que os cara fala você ligou não olha ai 50 dps bicho vou matar mais que tudo mundo cara que vô tá meu jogo que eu achou é um jogo bem otimizado ah agora ficou mais esticadinho mano ficou mais gordinho brincadeira é aquele jogo que o cara bota cash e investe no hard até gerado é um jogo que vai ficar na sua mão pra mim desconectou desconecto também eu quero aparecer na live eu quero ficar famoso tá iam só o dns aqui não o scoal saiu ele saiu olha o meu fps é muito bugado o que me erro o fps O melhor FPS, Denis, ou não? Ah, vamos ver, né? Vamos ver se vai aqui. Coloquei a resolução igual do CS. Caralho. Aqui não tem, né? 340 por 600. Ah, 1440 por 900. Cadê o Fabinho? 1580 por 1050. Fabinho tá loucão. Vamos, Fabinho, tá com dor no cu, caralho? Tô com coceira no cu. Toca meu badalo. Coceira na chimboca? E é no centro. Você tem o penível alasado? Coceira na charomba? Pega um sabugo de milho. Charomba? Onde que é charomba, caralho? Tá na charomba ali. Vai tomando o cu. Aí ele ralho porque você não sabe o que falar, mano. O cara tá na charomba ali. Charomba, caralho. Charomba. Charomba. Vamos? Tava eu e ele. Aí o cara matou ele e falou, tá na charomba ali, tá na charomba. Eu procurando. Você tá D, né? O que? O que? Cara, eu fiquei feliz lá do S4 falando. Não, não, não. Eu conheço você aí. É o cara lá do S4 falando. Na verdade, a chinesa. Até cuidar tu tei, charomba. Nossa, e onde o Douglas entrando de costa na empilha dele? Mano, aquele molequinho que o Fabinho recrutou ali pro TS, pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, moleque. Moleque chato, nigo. Quem, quem, quem? É, imperativo. Fala, craque? O Ricardo falava no jogo. O que? O que tá acontecendo aí? O que foi isso? Olá, olá, olá. Você usa um arco-íris? Toma aí. Eu não usou a Binha. Tá na live, Fabinho? Eu tô. Fico acegado que não tem ninguém assistindo, velho. Ah, eu não sou eu. Eu tô bom. Vai tá gravado. Depois ele vai... Tá gravado. Tá gravado. Foi isso, o cara tá bom. Tá bom. Aqui lá, tem lá, velho. No canguíro, só. Aqui lá, tem lá. Vai pra R&W, R&W. Ele é o Residencial Maior ali. Que Residencial Maior? Fala a nossa linha, cara. O que é Residencial? O que é Residencial? O que é Residencial? O que é Residencial? É assim que fala, gente. Cai na Charumba Maior. Cara, eu não sei. Cai no... Cai no... É ele. Nossa, quase um carinho aqui todo, velho. Dois girobas no trailer. Cai na Charumba ali, Daniel. Charumba, velho. O que é Charumba? É um lugar lá. Nem lá, velho. Tem no mapa da Cache, né? Nem ele sabe. É aquela caixa branca lá que dá pra subir, com um pezinho. Fio, você tá cego, hein? Você passa por um ar e não vê, gato. É, velho. Eu vi cair. Charumba, velho. Na verdade, eu deixei ela puxer. Ali na Charumba ali. Só até fingir que acredita. Vou até fingir que acredita que você acreditou, velho. É na Charumba. Nossa. Vou entrar na Charumba do lado aqui, ó. Charumba. Eu te fodei, ó. Eu tô me dando. Nossa. Nossa, eu vou morrer. Noooossa. Pega na minha Charumba balança. Fabinho, para de morrer. Goal! Goal! Para de morrer, gol! O de quem? O do... O do... Espeita lá do... Do... Do Gabigol! Do Santos, né? Para de morrer, gol! Gabigol... Eita, bicho Levei um combo ali, uns corrigões Todo mundo tava perto aqui um do outro, cara, falando pra mim isso, tá? Eu tô na charomba aqui, mas eu tô chegando aí O senhor tá lá no lado, velho? Tem uma porra de uma arma aqui, velho Eu sou que eu toco, velho, eu sou a minha goida, ele cai antes, você vê? Moleque é fazedor de gol, hein, mano Tá bem É bom de bota, se for o ganso ou o lucasino Se fosse um fazedor de filho, eu ia ser no secretário Esse sim, sabe o que é fazer filho Esse sabe o que é pagar uma pensão, viu? Pesada Eu tenho muito filho? Tem, acho que uns 30 Ô louco Tem uns... Tem 4 mulher? Tem 4 mulher pra manter, né? Por causa da mulher não é nem briga Também, não deve ter dinheiro por bolsa É brigar pra quê? Não, então Dá uns 50 mil pra cada uma, tá bom, já Só dá 50 mil pra vocês queixam como eu sei tudo disso, velho Pende Pensão, hein Não tem voar nada pro Fábio Eu tô foda, tô duro, eu tô liso Só de... Só de... Só de capacete e no soco Ah, 50 mil, velho Vamos aqui nas casas úteis, vai, vai ter luxo pra nós Tava pensando, né? 50 mil, pode arrumar Nessa situação que o Brasil tá, sim Ah, fechou a pistola do céu Pode arrombar o que você quiser Vai tonto, né? Tá de graça Se o cara mostrar o pacote de 50 mil já era Isso era verdade Tá de graça Tá enfiando a bunda na cara dele Hahahaha 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 Tá fora, filho Hahahaha Hahahaha Criuca de ouro, velho Não vale isso aí, não Hahahaha Ah, não Hahahaha 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 Ah, tem que conversar um pouco Hahahaha Tem que chavei cara Tem que chavei cara Hahahaha Hahahaha Só tô jogando 50 mil 50 mil já é o chavei Hahahaha Desce tiro É em quem? É eu Quebrando cerca Tô louco O cara tá com um lenhador Porra, não tem porra de arma Porra aí Pegar um molotov, né? Eu perdi Perdi, perdi, perdi Vocês Tá por aí, velho Tá na quebrada aí Tá em cima da charomba aqui, ó Dentro da charomba velho Dentro da charomba velho aqui, ó Mata, mata Quem foi? Cê tira aí De cima da charomba Tem fogo doente O mais gordo Temo Quem que é gordo, rapaz? Ah, dentro Cê é meio zoadinho Meu irmão Tadinho Cê é meio zoadinho Hahahaha O Spoker Ele Pesa 60kg E compra bermudão de hip hop Pra dizer que ele é Gordão Maloqueirão Falou da base, né? Só cabelo, hein? Ele deixa Ele deixa os pelos do sovaco crescer Pra fazer mais peso Pra fazer rascatário Pra fazer rascatário A camisa não balança tanto Fica onde? Tá aqui nas... Na ruína aqui dos trailers A ruína da charomba Nossa, velho Por isso que eu... Agora... Por isso que ele não tá reclamando Fica Tá com colete e tudo Nossa, que tipo Eu já tava assim, nossa, tá achando colete Nossa, parta colete Nossa, parta isso Nossa, parta aquilo Já era, vamo pra treta Eu achei ele medkit já Já era medkit nele Pulute, pulute O Daniel, tem... Tá cheio de ar Aquele bar de doze Aquele bar de doze Fábio não pegou nada, né? Não, eu agora achei mais riquinho Véi, eu tenho 195 balas de B93, velho Pode deixar que eu mato que o mundo tá no chapéu ativo aqui Ah, achei meu bebê aqui, minha AR AR não, minha... minha shocker Colocado, ó velho Tô lindo Tô lindo Quem foi na rua da mansão ali Nesse lado aqui Não, né? Ah, eu já tô... Pronto, velho Só arrumei um cara aí pra não atirar Ah, eu nasci pronto, fi Jesus falou Vai lá e arrasa Nossa Que bichona Putz Aí que tropeceu e caiu Por que eu bolo aquela fumaça ali? Vai lá e arrasa Vai lá, moro Vai lá, biba Vai lá, biba Vai lá, moro Vai lá, moro Vai lá, moro Sei louco Mas que tamo um tiro Agora aqui Agora eu ouviu Mano, põe aqui Nossa, tiraram aqui Quem tirou em mim? Se for pra morrer, morre bonito Quem que atirou em mim? Tô sangrando Fabinho, né, velho? Que eu, velho? Eu tô garriquinho, mano Mas que acertou eu, velho Olha aqui as... Deixou sangrando pra lá Nossa, a grana veio do pescoço do Denis, olha Nossa, Denis Tá acontecendo, velho Vandagem aqui Olha o carro aí chegando Vai, 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 vai Não, não Tem carro, velho Nossa, buguei pra cima da casa Aonde? Aonde? Aonde, Fih? De oeste Caramba, aqui, ó Tô vindo a área de carro Vamos atravessar a ponta Vamos atravessar a ponta Ó, o carro tá lá do outro lado da rua Ah, o carro já foi, né? Viu? Fechou fora do Slipment Não vai agrupar, pessoal Não, nós não temos separados, não Vem todo mundo de mão dada Vem essa ponta Mano, fechou pra outra hora 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 Fechou pra aí, velho Se não tem bala pra trocar, não tem carro Achei que vai acertar alguém, mas não fechou A gente pode ir ali no outro PV menor, diminutar um pouco Da área pra ir fora Lá não vão ter muita gente não É, nem tiro Ouvindo de lá, não A gente poderia lutar ali as 3 casas, e os 3 ali, e vestir um carro na rua Lá demais, eu tenho pra ter Tem carro na mansão, né? Quando esse pobre ainda por cima soltaram Caramba Toda sexta-feira cai no contra do Vigário O gol do... Número 10, Lucas Lima Tá contra o Brasil Tá jogando contra quem? Tá jogando contra o Haiti Só 5 a 0 Brasil, zel, 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 zel Não sei por que que o Dunga burro não coloca esses caras, esses caras são bons pro caralho Não sei por que que o Dunga burro não coloca esses caras, esses caras são bons pro caralho Tá cheio no Haiti Quem tirou? Eu Ai, e o cara do TIT aí Aí, e a cara do TIT aí Ela me deixa o Ricardo pilotar A viragem, ó Não deixa o Ricardo pilotar Eu tô o Ricardo aliscordo, ele destrói o carro, ele matou o Guardado Não deixa eu dirigir Eu sou hardcore Eu não sei se sê muito meiazinha Você é barbeiro mesmo Ó, tirão na nuca aqui, ó Desculpe E a ferro já usa a metade de esqui a esquiar. Então tem que ir. Vamos ali, tá subindo o morrinho do verde das aves aí. É como é que chega lá. Não passa reta aí não cara, passa pela esquerda. Ah, vai reta. Passar na charomba ali ó. O carro vai ficar todo alvejado aí. Fica, fica, fica. Fica o ônibus de pegar o carro. Toca o saia unha. É. Nossa senhora, perdi live pra caralho. Mudou, si, si. Olha lá. Quem tomou o carro mano? Sai daí, passa aqui pelo fogo. Sai do carro. Pegando fogo. Pegando fogo. Pegando fogo. Pegando fogo. Pegando fogo. Pegando fogo. Engenho uma volta. Ela pula fogo. Foi escCap! Ela ficou. Ela pula fogo. Como é que foi em lugar? Fala branco do lugar do Haiti. Não dá mais pra bugar não pessoal. Só lá na... No chão agora. Na terra. Vugar o que velho? Fazer o paculho. Aqui no meio, nesse cano, ninguém veio Acho que a negarada tá parando de jogar esse jogo Eu não queria jogar Pegando porque esse senhor tem amigo pra jogar, senão não ia jogar nada Fez um churrasquinho aqui O item que você ganha não ia dar pra vender esse lixo aqui Não, o nego é muito cru, tem muito fechada pra fazer o jogo Tá louco fi Vamos pra onde? Festage foi o melhor jogo que teve essa ideia aqui O nego também cagou no pau Vou assar o curisco Joga uma bolotov aí no carro Carro, carro, carro Tá vindo ali da... Fica nerd Cadê? Eu tô andando? Passou, foi lá pra... Que damage pra salto Que damage Vamo, vamo voando então Na praia Vamo de a pé Vamo de a pé Vamo de a pé Vai, vamo de a pé Vamo de a pé Vamo de a pé Kata, é O cara mandou Ele tomou uma rede Vocês não conseguiram matar o cara Acertado pelo menos no carro Negra Achei o tiro nele e no carro Negra Vocês estavam atrás na ponte e nem escutaram o carro chegando Eu sei O cara ali em cima Estou muito minhado, preciso recuar Ai ai O cara aqui na frente Está embaixo A cara ali A cara ali Esa ela A cara ali A cara ali O cara subiu o carro ali, ó Nossa, que desculpe meu Tá morto Aí, sobrevivemos Amei só dois Os caras só atiravam em mim, mano Meu Deus, quase me mataram Será que tem loot lá onde o carro escudiu? Não tem, né? Não, some, né? Quero pegar o loot também de um dos que eu matei Por ser de bala Fiquei, Skawking 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 Tem 100 aqui, ó Olha Quem quer mais bala de AR? Quem quer mais bala de AR? Eu Eu Cardão Cardão Tem muita? Tropa mais Tive... Uma maisinha aqui, ó Acho que você ia dropar umas 30 pra mim Agradeço Toma aqui, toma aqui, ó Tropa, 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 trope, 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 trope Tá sozinho, mano, cara tá sozinho Nem sei onde cês tão mais, velho, onde cês tão? Caralho, cês andaram pra caralho, onde cês tá cheio? Tá aqui no lugar Você que andou, velho, tá falando Pá, pá, pá Vé, só dei em 14 caras Nossa, eu dei alt-stab Só deu o tacão da sabedoria Pá, pá, pá Só pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá É feio, não dá sabedoria Só quem diz a lenda, só quem manja sabe Olha a bomba Olha a bomba Contra-terroristas venceram Claro que essa bomba cai, parece que os caras tomam Hadoop, né, velho Sozinho, ó, tem um carro lá, o cara no trailer, ó Já pegaram Lá pro galpão eles são, ó Olha lá o cara correndo lá, o cara correndo lá Tira, velho Calma, velho, tira Trabalhando stealth, mano Olha o cara indo pro galpão lá, ó E as costas aí, dois lados, velho Costas do lado, é Ou costas ou nada, velho Mandar ali os caras Vamos lá Vamos nos quatro trilhos, limpa aí Vamos lá Vamos lá Trista, vai escutar assim, ó Quem que é o louco que tava acontecendo ali, ó Olha aí Olha aí, estão lá no botão lá no ferro, parado Eu tenho que pegar o sniper, cuidado Pra ele vai fazer mais dois gols Vai ficar 7 a 1 Hahahaha Cuidado aí com o Sniper Fogou do Gabriel Nossa Nossa Tem AR, tem velho Nossa, que terror Tá indo pra onde? Fogou o cabeçal Já tá ali sozinho Não Visto se eu tô descendo numa ladeira E aí, vamos atirar naquele carro lá todo mundo Pera lá, que isso é? Todo mundo tem margem? Vamos no barracão da frente ali, fica tocado ali, a hora que o rabo que vem, é fi? Fala aí. Como que vai fazer? Vamos por baixo da ponta. Vai? Vamos por baixo e pegar os caras daquele lado lá, mano. O quadriciclo tá saindo. Tem que ir por cima da ponta. Não tem que ser. Vai vir aqui, vir aqui, vir aqui. Tomar uma rajada só que vai perder. Cadê o fogo? Ai, 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 ai. Só entrou o Lucas Lima e o Gabriel, vai dando um bairro agora. Estão vindo, estão vindo. Não? Dair drops. A gente vem tanqueando aqui, ó. Estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo. De onde eles estão vindo aqui? Cuidado. Estão aqui dentro. Matou? Tem um lá no capão, lá no fundão. Aqui dentro. Tem um que vai pegar você pela esquerda lá, Ricardo, do galpão. Da antena tem um aqui, ó. Alguém consegue entrar no cara aqui? Antena? É. Não. Tô vendo já. Ruxou, ruxou. Aí, ó. Tá meado, tá meado. Tô vendo, tá aqui pela... Só vindo, vai. Só vindo pra morrer, mano. Só vindo pra morrer, mano. Nossa, eu só dei duas balas na cara dele aqui. Tô falando, o cara tava na antena e flanqueou ainda. Não sei se que ele não ouve aí, mano. Eu nem sei onde os cara tão. É, eu lembro, não tá tão fico. Tô mais perdido, que pegue tudo, ó, tá. É, tinha um que tava no galpão lá no fundo. Matei aqui o quadriciclo aqui, eu matei. Taca a granada ali, peraí, Ricardo. Pá, Pá... Cuidado, aí mano... Cuidado... Ai, ai, ai... Vai ficar... Tá aí dentro? Você não tá... Olha um magic que tem esse... É um magic que tem aí? Não, aí. A prateleira aqui, mano. Vamos lá pegar as coisas lá, os caras que a gente matou. Foi um só, foi dois caras, não foi eu. Matei um lado do lado de lá. Lado de lá? Como assim? Ali atrás do lado do volcão. É ali. Era dois dois, mas tinha um outro. Teve um que entrou aí. A C te deixou lá pra buba, pessoal. Bora, 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 bora. Pera aí, deixa eu ver o cara lá. Mano, tem munição pra caralho aqui. Pega aqui quem quer. Já tem um monte. Aonde eu matei o cara aqui atrás? Tem um monte de fogo, vambora. Quer pegar as fogo? Eu peguei. Tem muita... Olha o capacete de louco, mano. Vou pôr ele. E Magic Kit? Eu tenho os 11, quem quer Magic Kit? Tenho os 7. Não, eu tô de boa de baixo também. Bora, bora. Eu tô de boa. Então... Você tem gasolina ali? Eu peguei gasolina ali. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai pra burba. Vai pra... G6. Tá dentro do G6, velho, e nem ele? O que é que tá dirigindo aos poucos? É o recorde Meio que você fica aqui Eu falei lá pra Cuba Falei NE, não pra S Ah, eu vou INE Uh! E a imagem pra direita Tá dentro da direita Pô, dá o Carraí também Dá o Carraí Dá o Carraí e dar o carro e pôs um pouco de ajuda, velho. Ah, puta, eu posso jogar o vídeo. Relaxa. Você vai matar todo mundo. Pelo menos é problema. Joga tudo de novo. Falta só 11. Vamos jogar direitinho. Relaxa, relaxa. Falta 6. Já tem carro lá no morralho de burro. Lá na frente. O que você quer fazer? Quer matar... Opa, você corta a cabelo? Joga. Eu vou descer onde? Eu vou descer onde? Atrás aqui. Atrás aqui, ó. Aí na frente. Aí na frente. Aí na frente, mano. Ah, atrás, frente. Ei, daizinha! Olha, eu vou descer aqui, ó. Olha, tá tirando virando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que tu desceu o armário? Tem dois ali atrás, ó. O que foi? O que foi, mano? O que foi, mano? Tem um cara aí, ó. Aí, ó. Eles morrum aí, ó. Tô muito miado, ó. Alguma coisa explodiu. Nem do meu lado. O que foi? É um cara aqui na frente da moita, velho. O que que explodiu ali, velho? O cara aqui na frente da moita? Não, tem um cara atirando aqui, ó. De... Nas costas, nas costas tem um Jeep. Nas costas tem Jeep, né? Tem um jeep atrás Eita essa buxita que o cara não deita Vem lá Tem que parar ali Tem, mano, tem nas costas Vai tomar nas costas As costas vindo da cidade? É, ele dá ruim aqui, é só olhar pra trás Lá, tá tirando na gente Nas costas Não é da costas, dá certo Ó, Denis, aí É feito Mano, não tá olhando pra Ele tá lutando pros caras Tá olhando pra ele Mano, pra S, velho S é um cara aqui, velho Parou o carro de qualquer jeito, velho Não pegou covo, não pegou porra nenhuma Agora, olha o que vocês estão Nossa, tá subido aqui Um pouquinho... Guilando, velho Tomou dois Tomou dois Tô cara, cara, nas costas Tem um cara aqui Um cara aqui Um cara aqui Não tira O cara aqui é plantando aqui ó Tá esquerda, esquerda, viu? Eu quero plantar direita aqui, cara? No meu bem não, porra O cara plantando pela direita? Não, não, aqui, aqui na frente O cara aqui é perto da gente, dá pra pegar essa sniper aí, né? Que Deus, maluco, tão ali na frente? Ó, o gato fechando, o gato fechando O Skolm, eu tô um Boa Ó, o cara na pedra, eu saindo lá no gato Logo ali na frente ainda, hein? Vem vindo pra esquerda, mano, vindo pra esquerda Vem vindo pra esquerda Ó, o cara vai sair ali, ó Vem aonde? Tá na rua ali, ó Qual o sentido, porra? NIE, onde você tava tirando, tinha dois caras Ó, falou a direção, caraca Ó, mano, viu o cara que ficou Toma, toma, toma Vou pegar a snipinha ali Tomou uma Tomou duas Tomou duas o cara lá, mano Dênis, Dênis, tinha gente aqui mesmo? Mano, tinha, um cara de moto, mano Vem vindo pra cá Vem vindo pra cá Vem pra cá que a gente tem que pegar a dispara Ó, a bomba aí, a bomba aí É, a bomba Tem gente parar lá na estrela Mano, tô vendo os caras daqui, ó Vem pra cá O vulgar vai trazer eles pra cá Vai com as costas aí, viado Faltam oito, pessoal É nós quatro contra quatro Tinha um que tava sozinho, que era o de motinho Passando aqui pra cima, velho Tem que pegar cover de árvore, essas coisas Tô com a sniper Matar com a sniper Fala, FG em FG em FG 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 Porra, vagabundo, vou te falar Nossa, que bosta, cara Morrendo Você sempre é de vida Tá tomando gás, diabo? Roda o kit Nada de bomba Não, sai daqui O gás parou aqui, velho A próxima bomba vai sair aqui, velho Sai, 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 sai Vou deixar aqui pra cima Vou deixar aqui pra cima Tem 4 Contra 3, eu acho Eu nunca vi fechar pra cá, velho Tô Olha lá, 7 a 1 Tem carro Que direção Ah, é o motinha Ela foi do outro lado Boa, matou Tem mais um? Não, só tava sozinho Tem mais tiros Quem entrou da fonte? Fui eu, só quei tranceando a fonte Pai sabe trancear, filho Vou deixar essa casa aqui Não, mano, fica fora, a gente tá em 4 Tô olhando Tô olhando as costas aqui, tá? Dos galpão Fica muito longe um do outro pra um Pra poder dar cor pra um pro outro Eu vou tentar achar os caras, velho Calma, eles vão aparecer, velho Calma Tem que tirar Pra Achei Pra SE SE Lá na rua Desceu, ele desceu ali pro lado da rua Tem dois Os dois tão lá Os dois Matei, agora só falta da direita Da direita Ele tá aí SE Que Eu deveria acertar de meta Pra clusters Ali Vamos crowd O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu, minha vez Corri A puta Matei três, viado Matei um, destruiu um carro Matei quatro e destruiu um carro ainda Seu Tiken Tiki, galinha Fragote Ainda bem que o Shikki morreu Pô, e pra eu salvar vocês Ainda bem que o Shikki morreu Porque senão ele ia atrapalhar Quem? O Shikki Coitado de ganhar sozinho Nossa, aquele cara que tava ali Do ladinho esquerdo ali Da rua ali, mano Nossa, sobeu duas balas na cara dele Fizão de novo? Falou, eu mandei lá Eu ranquei o capacete Chama aí, chamei uma Pergunta, o cara pergunta pra você puta que é rola Cadê esse? Fechou o jogo? Aí dentro né Fechou o Hackney não Tem que desligar um pouco né Pera abrir, depois você já manda Puxa Como que eu tô? Ficou o jogo? Ficou o jogo? Ficou o viado Ficou o coitado sobrinho do Fabinho Tá chorando até agora Ficou o dobra Ficou o dobra Ficou o que ele deve estar assistindo Desculpa ele até que Teve como, velho Cê me fudeu mesmo A hora que cê estiver assistindo aí Ficou o dobra A hora que ele estiver dormindo Cê dá um soco no saco dele Que quê ele fez? Eu tava jogando Ele deu uma dura, né E o Skype entrou na tela Ok, eu chiquei o quanto? Comvida aí To fora, né Coloca aí o Rubinho Inhi, um Nossa, a mão tá gelada, velho. Passou, já não consegui jogar essa, velho. Esse jogo você tem que jogar agora muito mais safe, tá ligado? Porque antes você só conseguia trocar, velho. Agora você não consegue. Tem que pegar muito cover, velho, pra trocar. Dá umas balinhas e esconde. Se tiver em campo aberto, já era. É, porque os caras não erram tiro, né, velho? Foda. É, os caras que não é lagado... Mano, só tinha a cabeça do cara, assim, parecendo o pau de sniper, não morreu. Nossa, teria aquela calça de novo. E tem outra coisa, né, filho? Olha lá, King of the KirliPag, Open the KirliPag. Belovedeus, nem sei o que veio. Bugou, não veio nada. O que eu ganhei aqui? Veio duas camisetas? Ah, já tem essa calça, já, velho. Só vem essas merda aí. Ah, veio essa buceta merda que é repestida, caralho. Veio duas coisas? Ah, veio uma coisa repetida. Eu já vi o WhatsApp da Anitta. Essa calça eu já vi em duas vezes, ó. Quem? Quem? O João. Quem perguntou? A vadora, ó. Quase, fiam. Quase, fiam. Cara, eu aqui. Cara, eu aqui. Cara, eu aqui. Filho, seu pai é padeiro? Quer falar comigo, moça? Moça? Ô, moça? Ô, moça? Seu pai é padeiro? Moça? Ô, moça? Seu pai é padeiro? Cheguei aqui no relógio, que cheguei todo mundo aqui. Seu pai é padeiro, moça? Seu pai é padeiro. Responde pra mim, moça. Seu pai é padeiro? Seu pai é padeiro. Seu pai é padeiro. É um brigadeiro. É, moreninha, velho. Mas você é preso. Seu pai é padeiro, falava que é um sonho. Mas você é preso. Pela boca, eu retardado. Fábio tá. Fábio tá. Fábio tá. Fábio tá aí. Fábio tá aí. Fábio tá aí. Fábio tá aí. Neste fio então Vamos esconder ESE 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 Como é que lugar é esse? Vai cair no galpão? Canberry Vai cair Eu vou cair na pracinha Na praça Tem algo que tem lá pro galpão Pé nos prédios Pé nos prédios Vai mano, carinho meu travo Alô Tem um cara Ah beleza, que é em cima desse prédio Tem como sair Tem sim mano, esse prédio tem Aqui onde eu to não, trouxa Rola Deita na beira Aí cê da um shift pro lado Ele rola e cai de teta no chão Não machuca Alabeado chulo Ah não, não machuca Machuca pouco, tem que cair certo Burro né Ah, ganhei uma galera Fabinho, sabe porque ele machucou? É, pegou o nariz Deu com o nariz na O nariz do ato chega primeiro né Aí o player do lado da igreja viu Cuidado Não tem mais gente que joga isso aqui Olha não Não tem mais gente que joga isso aqui Não mano, só isso Tu viu tanto e já morreu Tu viu tanto e já morreu Tu viu não Seu viado da porra Eu não vi não Seu chupa nervo do caralho A gargada profunda da porra Pô tem uma R na escada aqui Alguém quiser pegar Cozinha de fazer rapadura Limão com mel Limão com mel Essa foi pra ofender Eu não deixava não O louco Falou que a mãe tem teta E falou que o pai tem pipi A mamãe de paçoquinha Deu o kit da natura O kit da natura Caralho, cadê a porra do colete viado? Porra Eu acho que eu vi um rapai aqui É bonito 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 É viado É comido Ai 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 Que porra é essa mano? Ah o menino tá empudando hein É viado É comido Olha lá Essa porra vai Para pra baixar o render né Que já Quero militar Quero mais do kit Quero Quero mais do kit Quero É rola Tira a rola da boca Ai meu deus É o militar aqui Do lado aqui mano Já achei Uns manequins aqui Achei um aqui Do lado da rola Que rola um Que onde sei Achei um tênis Alguém quer um tênis? Mas com o P? Não Fortaleza, onde será? E tu? Para São Paulo Todo mundo aqui Todo mundo aqui deve ter cuidado Falou rapidinho Para São Paulo Rápido, rápido São Paulo São Paulo, interior de São Paulo Valeu não é que é pira Mas só é do interior É do Sitião Nossa mano que da hora Ganhei a caixa Mano que da hora Ganhei a caixa Predator Olha os itens que tem nela Tem cara na rua lá Onde? Tem capacete Ele tá numa lojinha ali Tomou Tirei o capacete dele Véi Igual no capacete Entrou nessa casinha aí mano Se pá Foi por trás Vem junto aí se for Matou? Tem um Deve ser esse então Tô vindo um passo aqui Tem dois caras aqui Aqui é onde velho? Aqui é onde velho? Olha aqui mano é NW Tá dentro do escritório aqui Nossa deu um tiro no escuro Não acertei não Para velho Tem mais um Aqui, aqui Coloca de mim Ai só vou eu velho Dez dito O cara tomou título Ó tem um colete do meu lado aqui Sem querer eu achar um colete Aqui ó Cadê você? Calma aí mano Dá cover aí velho Ai tô morrendo O pai veio de donos atrás de mim mano É da puta Que engraçado Puta mano de nego Ele escolheu um e foi velho Os nego só vinha atrás de mim mano Só é porque você falou Eu vi o cara mano Se não assim eu morri velho Nossa eu tinha tomado uma Alguém quer botelinha? Que eu Dropa aí Ué eu estei Sparty Plug Será que tem mais? Alguém fechou a porta Fui eu fui eu Ah deve ter mano Ele matou três só Foi três Mildarem matamos três só Ó tem outro colete aqui ó Quem quer colete? Fui eu que puxa a porta Alguém quer botelinha ou não velho? Não Fui eu que puxa a porta Vou trocar outro tenso aqui Você não pega molotol hein Pega granada Nossa essa esbandagem Eu não pego nada É Ela não pega nada Airdrop aí Airdrop aí Vai é um parceiro Joga a Una Lá que o Daniel está saindo da fronteira Não merece isso Cuidado, tem mais negros ai, vocês estão vacilando É, vocês estão viajando Quanto vocês estão? Estão embaixo Fechou pra nós, vamos pegar cover nos prédios ali Tem um solzinho ali na rua Estão fazendo bandagem aqui Pega a capacete de reserva pessoal, não esquece Pega pelo menos 3 Se eu ganhar 3 tiros seguidos na cadeira Eu só ganho Não, não dá tempo de dar uns 3 Não, vamos lá Dá, dá Ah, dá sim Pateta Ok, vai drop, bora pegar snap Vamos lootar esses prédios ai, que está ai, os menor Depois a gente vai lá pra igreja Não, esses prédio aqui é bom Esse aqui é o prédio distante Sempre tem bastante coisa Olha o coleção Olha o fi O cara de onde? É o carro vindo do SW Ah, viado O carro vindo do SW O cara de mim falou o cara rushando Ele jogou flash, está usando Ah mano, não faz essas coisas não É que eu ouço barulho, eu aviso para o cara sair dentro da minha Não, não sei Se estivesse cego, eu ia ficar safando um no outro Aqui já estou dispensando luteado Cara, já estou dispensando luteado O prédio que eu estou não está luteado não Vocês viram o lute do escarovar? Ó, eu estou vindo nesse prédio aqui É, eu tenho 210, claro Se eu precisar Esse aqui não luteado não Esse prédio aqui Escritorinho aqui Ah, mas também nem tem maior que luteado Medkit, velho Pede aqui que estou precisando Estou com 10 Tá bom já Ah, seria para dropar para os outros É, eu estou com 10 Quer quantos? Vou dropar aqui dentro do escritório Ah, estão onde Aqui dentro Dropa 3 Aqui dentro do escritório Eu quero um só Deixa para cá mesmo Ó, tem coletivo de reserva aqui ó Tem maior que querer Para viado Você não queria o flash no cu? Se você vai querer coletivo de reserva aí viado Não, eu estou de boa Eu não tenho coletivo de reserva Eu tenho que aqui não tem colete Eu tenho, mas não aguento colete Não aguento colar não Aham Ele nasce velho e vai que morre nele Pão de uma porta Aham Ele nasce velho e vai que morre nele Aham Ele nasce velho e morre nele Você não sabe se o Daniel está plantando bananeira Não Então se ele está Vai que tu vai fi Vai que Entendeu né Tá meio da rola? É, você não sabe se está plantando bananeira ou se está de pé Deixa eu formar aí Cadê o nariz e o olhinho Ah, quem é que está sem colete aí Pega uma vaguinha no escritório aí Senta na cadeira e eu quero E aí pessoal, quem é que está sem colete aí Ah, eu estou com colete mano Todo mundo está com colete já então? Eu creio que sim, ninguém responde aí Colete, colete, tem Nossa mano, vem aqui onde eu estou aqui Vem aqui onde eu estou aqui O que é que eu estou aqui? Opa, por aqui Boa E aí moço Tira para a aposentadoria Beleza moço Beleza velho Então o que você tem para nós aí? Tem uma sopa para nós? Não, pode ir embora Tá mandando embora caralho Como assim? Quem é que quer que... Te dá um trobo ela Quem é que quer colete diferente aí? Esse aqui que eu estou usando Ah, eu tenho skin de colete Claro que eu lembrei Fazer para nós velho Droga o teu aí Você ganhou esse colete aí mano? Tá skinzinha de colete Pega o meu aí Roubaram um aqui velho Cadê o meu Vou botar aqui no chão aqui Vou botar aqui no chão aqui ó Você ganhou essa skin mano? Ganhei Nessa... Essa aqui em vermelho? Não, eu ganhei uma caixa Eu aqui no chão aqui ó Um aqui ó, um aqui pintado ó Ah, eu já pintei tudo agora né Até que nem Power Ranger Então pronto Tá skinzinha As caras cheias Fica todo mundo na porta Aqui assim, sentadinho assim Eu tô na fila aqui ó O cara rebola um Molotov Mata todo mundo Nem mendigo né Na porta tão Marcadão Tô matado de um carro Desculpa Carro? Tô matado de um carro 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 Ah, vai lá treta lá Vou ficar sentado Fica Fica O que é isso? Fica ligando o Visu mano Tá subindo os paredinhos lá mano Sei lá Tem carro vino É, carro ali ó Carro vino de... E... W Tá atrás aí mano Deu ré, deu ré Tira, tira, tira Nossa, peguei fogo no bagulho Nossa, que que trem? Foi pra lá, ele foi pro outro lado Vem, 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 vem Vem, vem, vem Por aí, por aí, por aí, por aí Por aí Nossa, nem uma bala Vem Onde ele tá? Eu não sei Drega, drega A farola é uma drega eu acho Passou pra... Passou pra... Pra aqui Lestável, Lestável Mano, só tem um cara nesse carro Ó, carro vazou, carro vazou Vai esquerdo, vai esquerdo Vai junto mano Cola junto É o perdutinho É o perdutinho Pa... Pa... Palabra do incentivo Não, ele tá em F aqui na rua S? É É Abri então Ele tá atrás da igreja Ele tá atrás da igreja Pegando o cover Eles... Eles tão aí na frente Eles... Na frente da igreja eu tô Ah, o carro tá lá Ai... Ai... Esse é o que é atrás aqui mano Do prédio Eu acho Tá, ele tá ali do... Do prédio, ó O carro tá aí Eu perdi, tira Ele foi pra igreja Ele foi pra igreja Ele foi pra igreja Tem um dentro da água Ele não morreu, ele não morreu Onde? Explodiu o carro Ele na frente Ele na frente, boa Ele na frente, boa Fala em direção Tem dois lados do escritório que a gente tava Não é, não é, não é Deve tá aqui, ó Mano, tá muito bugado pra mirar Demora muito pra mirar o cara Sou eu aqui dentro Ah, o cara não morre Tá muito miado mano Mata ele Ali não Seu corno Carapou com 10 de life Pega as minhas balas Tem medkit no meu Meu loot aí Na banheira Tem mais, tem nação não Carapão Ganha e... Sapou Que que é bala aqui? Eu vou dropar a do DNA Quem precisa? Tô sentindo Eu vou abrir a live lá pra ver Tá fazendo live? Tá, tá na vida Porra, Deus Não tô nada Mano, pega ele do lado do cara Aqui, ali Tem 13 medkit Tem colete Cabelo de kit aí Tem quem precisa, velho Tem 400 balas Falta pouco pra ele morrer, mano Que tipo, ele ficou dentro do banheirinho Aí eu errei bastante tira É Antes de ter roxado Era pra ter reabalado o Coisa Não era nada Eu não sabia que ele tava ali Nem imaginei que ele tava ali O cara da esquina das esquinas, velho Vamos ali pegar o carro de polícia, vamo Vamos ali pegar o carro de polícia, vamo Não Tá recebendo o carro aí Não Não Peguei ele lá Que? Não sei se ele respalha aí não, cuidado Eu acho que não, hein Mas tem muita granada, velho O que é que não fique? Como é que tá no carro de polícia? É você? Esse pede aqui maior, ó Não tá no sábio Tem muita bala aqui ainda, ó Dois prédios maiores aqui, se deram pra lotear Fabinho, escuta Você não sabe cair no prédio? Não, você mata Ele cai e dá com o narizão no chão Ele nasceu bem, como que ele vai dormir com ele? Eu to aqui no outro prédio, vou subir Estou aqui para não flotear É, eu farei ele, o cara não perdeu custo Estou de novo do prédio, cuidado É só um mijão, dá um cover aí Você sobe Aí você deita Aí você rola A hora que estiver chegando no chão, você aperta para levantar Não dá dano nenhum Não precisa nem apertar para levantar não Perdi metade da lâmina Não, mas você apertou muito lá em cima A hora que ele estiver chegando no chão, o seu carro vai levantar É verdade Eu não vou ficar se matando Cara, eu não tomei dano nenhum Eu tomei Ó, vou de novo Deus morreu Deixa eu tentar de novo Sabia saber cair, perdeu só 6 slides Você sabe que fica foda Cara que nem bosta Olha esse carro carro De novo Escolar o cê, peraí Vé Que h backstory Olha, perdeu nada Não, perdeu, perdeu 7 Deixa eu ver ó Deixa o meu sanguinho encher Espera aí 100 de vida Vamos ver Vamos ver se porque cair Aí, velho Ó, um de vida, perdeu Ixi, Maria Tô com 67 de vida Nossa, pra mim você atravessou a parede, velho O amigo do Spoker Levanta no ar e parece que Tá levitando, velho Nossa, o jogo deu uma caída mesmo Desce primeiro Lógico, caga, velho Oh, baixa o GTA aí, consegue jogar, velho Passa lá, o Spoker, mano Viu, baixa o GTA aí, mano Teve atualização Eu tenho GTA Teve atualização ontem Online Você desceu, Spoker? Fica vendo que bug Sabi, baixa aí Baixa aí, Spoker Baixa aí, Spoker Baixa aí, Spoker O bagulho travado, velho O bagulho, que garra da porra, velho Daniel Baixa o GTA aí Tô baixando Temos um bagulho da hora Temos um bagulho da hora Tá vendo Vou fazer o backup com o Denis Tão lá, velho No vídeo É verdade, vai fazer É No vídeo lá Os caras estavam mostrando as coisas que teve Nosso carro, nossa missão Mano, vamos então hein Dá pra ser executivo, parece Pra mim o jogo travou O jogo travou ai, velho Pra mim também não Tô zoando Ninguém mais morreu, ninguém mais tem nada Oi, Ricardo Olha ai embaixo Olha a carinha levetando Olha ai, Fabinho Vai, vai, vai Eu não perdi nada de vida, velho Ai, que bagulho Não vem me jogar uma granada Tão longe, eu não consigo jogar Pessoal, vamos cacete na aqui não Onde você está? Olha, se pode pular a perna? Olha, não se olha a perna Onde vai? Dirigir o telefone, dirigir o telefone Vai, mano, entri, vai, ei Vou gastar aia, trai, se fuga Vai, sai, sai, sai Vai pra... Vai pra... Vai pra... Ele tá batendo no carro ai O que tá acontecendo? Nossa Nossa O prazer subiu, viu? Subiu, viu, chefe? Tem saldo pra aliviar ai, velho Qual carro de policia ai na frente, ó? Fecharam a passagem Nossa, é o fio, né, velho Vai, vai, vai Não, 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 vai Mentira, hein Nossa Tá no prédio Alô 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 O que é isso? Eu acho que morreu, né? Morreu Tem que andar nesse meio aqui Tem que ter mais um O tabinho aqui, velho Puxar o morotov, peraí O morotov da hora aqui, ó Cara, vamos deixar esse cara aí e vamos sair fora Vambora, é não, vambora, já matou, vambora Volta lá pro carro Deixa ele aí, dois danos aí Sete Desce, desce, desce e vai pro carro, viado Paisinho, ele pegou fogo, hein Vixi Vixi, roubaram nosso carro Ah, não, foi Entra, pô, do carro Nossa, que barueira, vai dar pra carro Vixi 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 Olha, cuidado na guarita aí, viu? Também em cima, ó Tem antena, pô Vai tristar ou não? Vai, 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 vai Vai embora Vai embora Vai na tabela ali, na tabela em cima É, mano, o negado tá morrendo aí, velho Pera aí, para aí, para aí Veste aí, segura aí, para aí Pega as correntes, ele subir, a gente mata ele Vixi Tá fogando tudo, velho Vixi 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 Olha, eles vão atingir o leito pelo gás, né? Não, parou, né? Nós também Vixi Vixi Qual Vixi Por que que quebrou? Olha isso em trás do carro Tá vendo aí? Tem um meu peiro aqui Não, eles estão no carro Estão em que ano? Não, estou no carro Estão 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 na direita ali Vai querer caçar? Estão bloqueando Eles vão para cedo O retorno sai bem na montanha Vamos subir então Tem um carro aqui Vai para de lado que sobe De lado que sobe Vai, vai reto, vai reto Vai reto, vai reto Vai reto O carro está louco Dá para um pouquinho Jogar aí Vai reanudir aí então Dá para ver a solução Caralho Estão vindo, nós vamos vira outra torta Vai para todo o frente com o cara aqui embaixo Cuidado que ele tem nega em cima, viu? É bom que está caindo aqui em cima Para time O guarda está ali em cima já Tem fumacinha ali ó Vai fumacinha de carro Joga uma granada aí Joga uma granada em cima aí Joguei, joguei, volta Bota a sobem Bota a sobem Nossa é um Hahahaha Queita desse? Que coisa de cagão velho Tiraram os parques do carro não? Não Tem gasolina? Tem Vai rodando o magicate aí pessoal Se vocês dizem que vai aparecer alguém Só tem 10 A gente está em 4 É os caras lá que deu para lá no carro Tem 3 dentro do carro ali Da polícia que foi para a direita E 2 Ou 2 sozinho ou 1 sozinho Tem que ver se tem snipe né velho Tem que ver se tem snipe né velho E onde está o airdrop? Tem que ver se tem snipe Fechou para G17 Fechou para cá Fechou para cá hein Vou ficar mais na frente Vou ficar mais na frente Vamos ficar aqui Claro que está todo mundo no mesmo lugar Os caras vão ruxar em ti Tranquilo, relaxa Os caras vão ruxar de 1 em 1 É todo mundo que vai ruxar em ti Eu sei bro Relaxa Vou ficar aqui velho Fica aí você Fica lá também Fica aí Fica aí Fica aí Tu mata todo mundo sozinho viado Tô falando que vou matar todo mundo Vou dar cauda aqui né Se eu ver o cara lá ó Tem todo mundo em cima de mim Se surpreende aí Guerras em Canudos Sai do buraco velho Tu conhece as estratégias Tô no infestei rapaz O gato tá fechando O gato tá fechando Bloca uma louca aí pra fechar Sai, sai, sai É bom Tô acertar Tem nada É uma vez depois né Coloca a lock aqui ó Tem 2, tem 2 Tem 2 Tem 2 Pegar essas snipinhas de novo Vai sobe e sobe Explodir tudo é bom É nada, pega isso aí Não pegar não Onde tá caindo aí? Atrás de vocês Vai pra cima Vai pra cima Aqui Fabinho Vai pra cima Vou ter que descer lá embaixo Ele morreu Não vai não Não vai não Não vai não Se subir uma montanha Vai ser um inferno Vai ganhar Objetivo vai ganhar Não é drop não Ó, eu confio em vocês Por isso que eu vou lá buscar aí Só lamento Aquela missão no meio das árvores Quero tá meio das árvores Mano, certeza que os caras Isso, é, os caras tão funkeando Em volta das árvores Certeza Bora rilar o medkit Deixe lá Cheio e cabra ainda Tô com mais Tem vontade de jogar umas granadas Aqui pra trás da montanha Não, posso cumprimentar o time Segura Eita coração Vai de carro então Fabinho Vai de carro Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Cuidado hein, não vai seca hein! Tá fanqueada, sempre! Já foram lá no AirDrop? Já. Vai não, velho! Já tá lá! Finta aqui! Finta aqui! Finta aqui em cima! Finta aqui em cima! Finta aqui em cima! Finta aqui em cima! Finta aqui! Finta aqui em cima! 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 É, não é tirando isso aí não Nossa, eu tô enfrendo no meio do Geiser, dá pra ver Foda-se 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 Fechou pra ANV Foda-se Pro lado da montanha Foda-se na montanha Foda-se 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 vai descer já? já ta ai pegou eu já olha as árvores ai já é bom ver também pega mesmo parou por aqui cuidado da montanhinho ai eu não vou descer levei mal ali para cima galera estou mais lá para as árvores vim pessoal você é solo ou pô? por que? roubar um pau sempre passei aquela partida aonde? com os mitos os caras eram bons não 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 tão Tem mais um cara aqui, Fabinho, ó. Nossa, tá ligado. Acheiou, ó, ae. Acheiou. Acheiou. Ah, que chequei, que chequei, que chequei. Matéi, matéi, matéi. Ai, escoa, achei, cuidado. Matéi, 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 ganhamos. Nossa, é isso aí, galera. Ha, ha, segura nós, rapaz. Se não foi eu, então. Se não foi eu pra controlar esses garotos, eles vão ter... Vai jogar mais um ou não? 11 e 10 já, mano. Fez sua vogação. Nossa, eu lhe entrei na cama hoje, velho. Fabinho acertou 3 tiros mitos de sniper, mano. É isso aí, sabe? É isso aí, mano. 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 Para de subir, velho. Vai jogar mais um ou não, pô? Não, vai todo mundo. Ah, joga até ele aí, viado. Jogou muito. Olha lá. Mãe que Maria. Segunda vitória. Segunda vitória. Segunda vitória. Eu fui, matei outro. Dois. Matei mais dois. Todo mundo tá fazendo o seu trabalho. Muito bom. Pode ser o cara que morre pra bomba. Tá ligado que não entende. Tá contratado. Pode começar na quarta. O cara que morre pra bomba. O cara que morre pra bomba. Tá louco. Viu? Eu vou ter que parar de falar só, tá? Porque minha mulher tá dormindo. A mulher tá reclamando. A mulher tá brava. Vou lá comer um pão, ó. Já volto. Beleza. Quem é que vai sair? Minha rola tá de saída. Mais, mais. Vem pra cá, vem pra cá. Já volto. Vem. 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 Já jogamos bem certinho, né? Pai, jogamos bem certinho, né? Pai, nois. A primeira, a gente jogou. Foi certinho, mano. Eles me zoando ali, frescando, um pinando no outro. A fórmula lá pro meio do Saara e comendo. Não necessariamente nessa mesma ordem, né, mas... Pensei uma roda nos caras. Passou piroca grande nos caras. Pensei uma bilonga. Passou o picador de gelo. Granada. Granada, então tá, 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 tá. Aí, Fabinho. Passou o picador de gelo. Quebra-nose. Gilete Sul é a melhor imagem do Gilete. Fazendo diga do caralho. Pô, vamos jogar GTA, mano. Acha aí pra não jogar. Precisa na sua casa pegar aí dentro. É. Não, GTA. Mano, GTA dá pra zoar por bosta, né. Tá da risada pra caralho. Sabadão eu pego aí. Eu sei que a Luzia aí. Posso pegar a Luzia lá. Demora pros backup? Backup, é. Ah, a gente já é um pouquinho grande, mas... É, eu deixo feito já, depois só copia. Cadê o granada, então tá, tá. Ah, se demorar demora uns 5 minutos. O que? Vocês pegaram algum item da caixa nova lá, não? O que? Vocês prefiram pegar algum item da caixa nova ou não? Não. Você viu? Vai sair o Watch Dogs 2. Tem coragem, hein? Watch Dogs tá 30%, mano. 70% do desconto. Foi, foi o Watch Dogs? Cara, eu tenho medo de vir. Já fui bem melhor pra pegar o Watch Dogs. Já tá muito fácil, muito repetido. Não, Watch Dogs não era bem desse jeito. O Watch Dogs é tipo GTA, né? Tipo um GTAzão. Fabinho, quando a gente for jogar um GTAzinho, criar aquelas corridas de zoeira, tá ligado? Nossa, dá pra dar risada por bosta. Eu tenho aqui as coisas que vocês fizeram e uma lista de desafios. Mario e Sumo. Olha, aqueles caras ficam numa plataforma e ficam achando uns caras que tá passando de carro. Uhum. Voa, né? As roupas de derrubar os caras. Então eu tenho que embolar uma granada, onde os caras tapam a réplica pra retomar. Tem também em cor do WowRider. A MB é bacana. O negócio é perigente, né?